Boa tarde a todos. Estamos ao vivo já no YouTube para a nossa terceira live do Setor Elétrico. Muito bem. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Adolfo Weiser, sou diretor do grupo de comunicação da revista O Setor Elétrico e também dos eventos SINASE, Circuito Nacional do Setor Elétrico. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença dos executivos aqui presentes que toparam participar dessa discussão tão importante para o desenvolvimento do setor elétrico no país. Gostaria de agradecer também ao público aqui presente, que desde já convido, para que deixem suas dúvidas e comentários aqui no chat. Antes de passar a palavra aos especialistas, eu gostaria de falar brevemente sobre o trabalho que nosso grupo de comunicação, a revista O Setor Elétrico, vem desenvolvendo. Estamos realizando uma série de lives e tendo já abordado bastante os impactos da pandemia sobre os negócios desse setor. Agora a gente inicia uma série de discussões a respeito de temas que são muito relevantes para o desenvolvimento do setor, especialmente pensando no período de retomada depois que tudo isso passar. Os 3Ds, descarbonização, digitalização e descentralização, é o primeiro deles e já é um tema que estava na pauta de nossas publicações. Entendemos que o futuro não terá outro caminho. Ele será digital, descentralizado e cada vez mais sustentável. É importante frisarmos que estamos muito atentos a tudo que está acontecendo hoje dentro de nosso segmento. Os eventos SNPTE, Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, e SENDE, Seminário de Distribuição de Energia Elétrica, estão tratando desses temas com muito afinco. E nós estamos extremamente atentos a tudo isso. A revista vem fazendo um rol, nesse ano de 2020, de oito artigos complexos que estão nos trazendo sobre os 3Ds do setor elétrico. Aproveitando a oportunidade, quero convidar também a todos para acompanhar a agenda do nosso evento SINASE, Circuito Nacional do Setor Elétrico, no site www.sinase.com.br, para ficar por dentro de todas as novidades que estamos preparando. Óbvio, temos o tema também 3Ds do setor elétrico e a transição energética como nova era. Estamos nos planejando com quatro edições presenciais desse ano e edições digitais também. O SINASE é um evento itinerante que discute toda a cadeia do setor elétrico, desde a geração até o consumo, de forma técnica, e reúne alguns dos melhores especialistas da área para falar sobre esses temas. Um dos nossos especialistas, colunista e especialista do evento SINASE, é o Daniel Bento, que estará hoje conosco, sendo o moderador de toda essa live que estamos preparando. Muito bem. Agora sim, gostaria de apresentar os executivos que darão continuidade a essa live. Primeiramente, apresento Marcos Matias. Marcos é presidente da Schneider Electric Brasil, desde 1989 na companhia. Iniciou sua carreira como estagiário e passou pelos cargos de gerência, diretoria e vice-presidente e vice-presidência em diferentes áreas. Matias é líder de Impacto da Rede Brasil, do Pacto Global da Organização das Nações Unidas, representando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 7, ODS-7, que versa sobre energia acessível e limpa. É formado em engenharia eletroeletrônica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui MBA em Marketing pelo IBMEC e formação no Senior Executive Program da IESE Business School de Nova York. Apresento agora Flávio de Souza. Flávio é engenheiro eletricista, 40 anos, casado com a Fernanda e pai da Alexia e do Felipe. Com mais de 21 anos de experiência no setor de energia, começou a carreira na ABB em 1999, com passagens pela Alston, Areva e Schneider Electric. Hoje é diretor comercial da CPFL Soluções, braço de negócios B2B do grupo CPFL Energia, que pertence à State Grid, a maior companhia de energia do mundo. Quem estará conosco também é Glaucia Rovere dos Santos, engenheira química, formada pelo Instituto Mauá, com especialização em gestão ambiental pelo Mackenzie, e Master in Business Administration pela FGV. Atualmente é responsável pela área de energia e utilidades e também pela implantação de infraestrutura de recarga de veículos elétricos para a GM na América do Sul. É ainda coordenadora de subcomissão de fontes fixas e energéticas industriais na Anfábia. Atua como conselheira da Abrace, Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos. Quem será o moderador do painel que discutirá a importância dos 3Ds para o desenvolvimento do setor, e apresento nesse momento, é Daniel Bento, engenheiro eletricista com MBA em Finanças e Certificação Nacional em Gerenciamento de Projetos. Tem experiência de 30 anos no setor elétrico, dos quais mais de 20 na antiga Eletropaula. Foi o responsável técnico pela implantação de rede subterrânea de energia na cidade de São Paulo. Atualmente é sócio da Bauer do Brasil, uma joint venture com a austríaca Bauer. E também colunista da revista Setor Elétrico, amigo pessoal, palestrante do Sinase. Daniel, passo a bola para você. Muito obrigado, por enquanto. Legal, Adolfo. Legal. É que eu falei hoje para ele, eu queria que a minha mãe estivesse escutando. Ele fala tão bem que eu fico... Nossa, que legal. Bem, gente, boa tarde. Uma satisfação enorme estar aqui. Quero começar agradecendo a Adolfo, a Simone, por conduzir a revista Setor Elétrico, o Sinase. E isso dá oportunidade de gerar uma live que nem essa. Então, meu, muito obrigado. Também quero agradecer ao Marcos. Marcos, muito obrigado, muito obrigado por você aceitar o nosso convite e vir compartilhar a visão da Schneider, uma das maiores empresas do mundo no nosso setor elétrico. ao meu amigo de longa data, Frávio. Hoje, com essa experiência enorme que você tem, hoje à frente da CPFL Soluções, trazendo aí uma visão, você hoje tem um grande desafio, que é conduzir soluções numa empresa, numa concessionária de energia, é um bom desafio e escutar vai ser... Devo aprender muito aqui hoje. A Gráucia veio falar de carro elétrico, certo? Um pouquinho mais, né, Gráucia? Também, né? Veio falar de outras coisas, de como uma indústria, que nem a GM, pode ter um impacto muito grande na descarbonização do nosso setor. Bem, agradecimentos feitos. Faltou o principal. Faltou você que veio aí nos assistir, porque a gente pensou na live, a gente elaborou isso daqui, mas o mais importante para vocês. Por quê? A gente está num momento muito difícil, um momento muito delicado, muito desafiador. Então, conseguir aí com a digitalização essa oportunidade, muito legal, e a gente pensou tudo isso para a gente conseguir evoluir dentro dessa transição. Legal? Então, muito obrigado. Eu quero pedir agora, a gente vai ver um vídeo, vamos ver se funciona direitinho. Obrigado. Tchau. 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 Descarbonização, descentralização e digitalização. Estamos aí numa nova era. Um pouquinho do que o vídeo mostrou, rede descentralizada, carro elétrico, digitalização para todos os lados. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, que motiva e deixa a gente bem animado, eu quero voltar um tempo. Quero ir para o ano de 1999. Faz 20 anos e muita gente pode ter esquecido ou não sabe. Naquela época, o setor, o mundo todo vivia um dilema, vivia uma expectativa muito grande de como seria a virada de 1999 para 2000. Por quê? Porque tinha, na época, o bug do milênio. Ninguém sabia direito como ia acontecer. Isso aqui no Brasil, aqui na Eletropalma, onde eu trabalhava, a gente montou um esquema de guerra para enfrentar isso no dia 31 de dezembro de 1999, mas isso no mundo. Porque no setor elétrico, no nosso setor, o que acontece? Tinha muito medo da operação. Como ela ia funcionar? O que aconteceu? Passou. Não teve nada de grandes novidades, nada de grandes problemas. E o mundo continuou. Agora, voltando para os dias de hoje, nós estamos novamente com um dilema grande, com uma expectativa grande. Por quê? O GTD, geração, transmissão e distribuição, que a gente aprendeu lá na escola de engenharia, ele mudou. Ele está mudando, ele está se reinventando. A geração que era na Itaipu, tinha a transmissão e a distribuição para um consumidor passivo e nada ativo, isso mudou. A geração hoje pode ser feita numa residência. Hoje, até pouquíssimos tempos atrás, os parques eólicos do Brasil, o sistema eólico do Brasil não significava nada. Hoje, eu consultei hoje o site da Beónica para pegar o dado redondinho, tem mais de 15 gigas instalado. E isso é muito significativo para o nosso sistema. Então, o sistema todo hoje, ele mudou. Então, agora, voltando para descentralização e digitalização. Queria dar alguns números aqui para vocês. Como isso, na visão do mundo, tem um grande impacto. Vocês têm ideia? A União Europeia tem uma meta de reduzir em 55% as emissões até 2030. 10 anos, gente. 10 anos, 55%. Em 2050, zerar. A descentralização é um fato legal, porque, como eu falei, você tem os parques eólicos, você tem hoje toda essa descentralização. Olha que fato interessante. A cidade da Alemanha, chamada Bodeham, é uma pronúncia alemã, ok, né? Eu me esforcei. Essa cidade, esse ano, ficou uma hora desconectada da rede principal, do sistema da Alemanha. E o mais legal de tudo isso é que ninguém percebeu. Agora, indo para a digitalização, um estudo da Ericsson aponta, ó, somos no mundo 7 binhões de pessoas, aproximadamente. Existem 25 binhões de dispositivos conectados. O 3D, a descarbonização, ela está ligada à digitalização, que está ligada à descentralização. Então, um D mexe com o outro D. Essa coisa vai permeando. A ideia é ser não independentes de sistemas, e sim sistemas interdependentes. É isso que está acontecendo. Eu quero dar um destaque aqui para os nossos convidados. A CPFN, ela acredita tanto nisso, que ela foi a primeira a construir uma usina de grande porte solar, uma usina solar de grande porte aqui no estado de São Paulo. A Schneider, ela é líder mundial em digitalização, além de ter soluções para gestão tanto de sistema de média e baixa tensão. Ela faz a coisa acontecer. Já a GM, a GM, a gente pensa, né? Eu brinquei com a nossa colega Grácia sobre, vamos falar de carros. A GM, ela ganha sobre uma empresa sustentável. Então, tem muito mais do que simplesmente carro elétrico. Tem muito mais aí para a gente aprender. Então, a gente vai ver um outro vídeo agora, um outro slide, que eu quero deixar essa mensagem aqui para a gente poder entrar na... Não, não entrou outro slide, mas a ideia é a seguinte. O mundo antigo... Ah, legal, entrou. Obrigado. O mundo antigo é complicado, relativamente estável, imprevisível. O mundo nosso... Nosso mundo, somos contemporâneos, vivemos na mesma época. É um mundo novo, integrado, complexo, dinâmico e totalmente imprevisível. Seja bem-vindo a essa nova era. Quero que volte. Eu gostaria de lembrar que vocês podem fazer as perguntas via charlas e aí, tendo a oportunidade, a gente faz aqui. Quer começar com o Marcos? Marcos, qual a sua avaliação em relação ao avanço na digitalização dos sistemas de contorno e do uso de energia nas redes de distribuição e também em instalações comerciais, industriais, no Brasil e no mundo? Por favor. Obrigado, Daniel. Espero que vocês me escutem bem. Primeiro, é um prazer estar falando aqui. Eu agradeço o convite, tanto o seu, Daniel, do Adolfo e da revista do Setor Elétrico. É um prazer estar com vocês. E um prazer estar aqui junto com todos vocês que estão nos assistindo nessa live. Porque, realmente, com a quantidade de lives que tem hoje, eu acho que vocês disponibilizarem o tempo de vocês para nos escutarem já é um orgulho para nós aqui que estamos compartilhando com vocês ideias. Então, respondendo um pouco à tua questão, e eu gostei do que você falou de permear os 3Ds, Daniel. Daniel, você já fez uma apresentação. Se a sua mãe queria assistir o Adolfo, a minha família inteira ia assistir a tua aqui, comigo aqui, junto aqui, poder estar com você aqui. Agora, como a gente está em fase de isolamento, no way, cada um na sua casa, cada um conectado. E é por isso que permear, eu acho que você falou tudo. A Schneider tem uma história, e eu gosto de contar um pouco dessa história, porque comecei com o estagiário, e eu transitei essas histórias de transformações dentro da companhia. Uma companhia de indústria metal-mecânica que evolui para o setor elétrico, setor de proteção, contatores, relés, migra nesse mundo e, de repente, começa a falar, há mais de 20 anos, começa a falar de eficiência energética, já pensando em descarbonização, dá um passo muito adiante falando de descarbonização, aí migra para uma parte mais recente e começa a falar de digitalização, comprando empresas de software, realmente é a empresa que sai da gestão de energia, gestão de gerenciamento de energia, até a parte da transformação digital. E aí, quando a gente olha para a transformação digital e no setor elétrico, eu acho que a gente fez uma... É o setor que mais evoluiu nesses últimos tempos. Há mais de 10 anos, o setor começou a reconhecer que precisava melhorar a qualidade de energia. E, para melhorar a qualidade de energia, tinha que passar a ter uma forma remota de operar. Ou que você pudesse, aí você conhece mais do que eu, Daniel, como que eu poderia colocar em operação sem ter que mandar a equipe de manutenção ir lá, chavear e colocar a energia de novo disponível para todos no setor, no bairro, numa cidade, ou o que seja. E aí entra o mundo dos religadores. Então, os religadores são o primeiro passo dessa transformação. Aí você fala assim, mas o religador não é digital, mas é o primeiro passo de você manter a energia contínua, melhorar a qualidade de energia para os clientes. E aí imagina agora você tomar esses religadores, incorporar automação neles, levar a informação para um grande centro de dados e conseguir operar, visualizar isso que a gente chama de Eco-Struxure Grid, ou o que muitos escutam falar, o ADMS. O qual depois daqui, com o Flávio, a CPFL é um dos grandes, acho que foi a primeira empresa a implementar um ADMS no Brasil, ou uma das primeiras a implementar, e nós estamos com um projeto junto a eles, que até 2023 a gente está concluindo todas as fases do ADMS para todas as regiões, as quatro regiões que a CPFL opera. Então imagina quantos clientes vão ser atendidos, ou vão sentir a melhoria dessa qualidade de energia, porque a gente está levando dados para uma central em que toma essa decisão, e toma essa decisão baseada até em inteligência artificial, porque ela começa a conhecer os dados, começa a sentir as operações, começa a atuar nos equipamentos de uma maneira em que ele pode prever a manutenção antes mesmo dela ocorrer o problema do produto. Então esse é um ponto. Outro ponto que eu queria destacar, eu estive conversando com uma dessas concessionárias na América Latina, e que implementou esse tipo de sistema na rede elétrica, e um engenheiro me falou o seguinte, depois que implementamos o sistema ADMS, o EcoStruxure Grid, toda vez que o meu chefe, antes de implementar, toda vez que o meu chefe pedia algo da rede, eu tinha que coletar vários dados, planilhar em Excel, passava um monte de tempo, preparar o PowerPoint para o meu chefe, entregar o PowerPoint para o meu chefe com aquele monte de dados que eu tinha que reescrever. Hoje, em um clique, eu entrego a informação para o meu chefe diretamente. Qual o benefício? Olha a quantidade de horas que ele pode dedicar àquilo que o engenheiro foi pago no nosso sistema. para a estratégia de melhoria e a qualidade do nosso sistema elétrico. E isso que eu acho que é o grande benefício, qualidade, melhoria, e esse é o benefício que está trazendo, incorporado aos outros desses que você falou, da descentralização, porque aí a gente vai ter várias fontes de energia, independente que seja eólica, solar, hidro, e também a parte de descarbonização, descarbonização, porque se a gente começa a medir a qualidade de energia e poder ver que a gente está usando melhor essa energia, nós estamos melhorando e entregando um mundo melhor e não cozinhando o planeta, conforme eu, como responsável do ODS-7, quero evitar a linha. E esse é o benefício que está trazendo, incorporado aos outros desses que você falou, da descentralização, porque aí a gente vai ter várias fontes de energia, independente que seja eólica, solar, hidro, e também a parte de descarbonização, porque se a gente começa a medir a qualidade de energia e poder ver que a gente está usando melhor essa energia, nós estamos melhorando e entregando um mundo melhor e não cozinhando o planeta, conforme eu, como responsável do ODS-7, quero evitar a linha. E esse é o benefício que está trazendo, incorporado aos outros desses que você falou, da descentralização, porque aí a gente vai ter várias fontes de energia, independente que seja eólica, solar, hidro, e também a parte de descarbonização, porque se a gente começa a medir a qualidade de energia e poder ver que a gente está usando melhor essa energia, nós estamos melhorando e entregando um mundo melhor e não cozinhando o planeta, conforme eu, como responsável do ODS-7, quero evitar a linha. E esse é o benefício que está trazendo, incorporado aos outros desses que você falou, da descentralização, porque aí a gente vai ter várias fontes de energia, independente que seja eólica, caçomar, hidro, hidro e também a parte de descarbonização. Se a gente começa a medir a qualidade de energia e poder ver que a gente está usando essa energia, nós estamos melhorando e entregando um mundo melhor e não diminuindo o planeta. conforme eu, como responsável do ODS-7, quero evitar a linha. E esse é o benefício que está trazendo, incorporado aos outros desses que você falou, da descentralização, porque aí a gente vai ter várias fontes de energia, independente que seja eólica, solar, hidro e também... Não está conseguindo desligar. Não está conseguindo desligar aqui. Para mim, parou. Deu tudo certo? Para mim, está tudo ok. Para mim, está tudo ok também. Bom, para mim, podemos seguir. Marcos? Acho que o Marcos vai voltar rapidinho. Escuta. Pronto. Maravilha. Deu certo. Deu certo. Vamos em frente. A mensagem foi passada, hein? Coisas do Mundo da Tecnologia e das Lives. Não está conseguindo desligar aqui. Como eu falei... Para mim, parou. Deu tudo certo? Para mim, está tudo ok. Para mim, está tudo ok também. Bom, para mim, podemos seguir. Marcos? Acho que o Marcos vai voltar rapidinho. Escuta. Pronto. Maravilha. Deu certo. Deu certo. Vamos em frente. A mensagem foi passada, hein? Coisas do Mundo da Tecnologia e das Lives. Não está conseguindo desligar aqui. Como eu falei... Para mim, parou. Deu tudo certo? Para mim, está tudo ok. Para mim, está tudo ok também. Bom, para mim, podemos seguir. Marcos? Marcos, acho que o Marcos... Acho que o Marcos vai voltar rapidinho. Marcos, eu vou voltar rapidinho. Eu escuto. Pronto. Maravilha. Deu certo. Deu certo. Vamos em frente. A mensagem foi passada, hein? Coisas do Mundo da Tecnologia e das Lives. Coisas do Mundo da Tecnologia e das Lives. Não está conseguindo desligar aqui. Não está conseguindo desligar aqui. É como eu falei. O que você... Para mim, parou. Deu tudo certo? Para mim, está tudo ok. Daniel, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estão tentando resolver. Está me ouvindo? Tecnicamente aqui, rapidamente, a sua situação. Agora aqui, vou voltar rapidinho para vocês. Maravilha. Deu certo. Deu certo. Vamos em frente. A mensagem foi passada, hein? Coisas do Mundo da Tecnologia e das Lives. Não está conseguindo desligar aqui. Obrigado. Desculpa, mas, meu Deus, coisas... Acontece. Acontece. Estamos aqui. Bom, vamos lá. Vocês comandam agora. Agora voltei e estou escutando. Isso. Vamos lá. Vamos tentar afamar e ver se não vai repetir de novo. Porque a tua mensagem lá estava legal de escutar várias vezes. Porque, com isso, eu até pensei em algumas perguntas em cima dela. Deu tempo. Isso aqui é fixar uma resposta. É para não esquecer nunca mais. Nunca mais eu vou esquecer. Essa foi realmente para fixar, mesmo que não quisesse, né, gente? Pelo amor de Deus. Marcos, você quer continuar, por gentileza? Eu não sei como é que ficou aí. A gente está ao vivo agora. Como é que a gente está? Porque eu tive que desconectar e conectar. Estamos ao vivo. Então, eu não sei até que parte vocês pegaram. Mas, principalmente, entendam o seguinte. Vou fazer um pequeno resumo. A energia descentralizada é fundamental para a gente. Porque ela está conectada ao nosso meio ambiente, que a gente falou exatamente da descarbonização, né? E essa descarbonização está associada a esse ODS-7, que é realmente a nossa preocupação com o objetivo de sustentabilidade, que nós estamos falando da energia, e está associada a não cozinhar o planeta. Realmente, a gente quer deixar um planeta super sustentável e a gente quer estar trabalhando nisso. E a digitalização conecta todos esses pontos dos ODS, porque, sem a digitalização, a gente não tem dados, não tem informação para ser melhor. Esse é o resumo compacto da repetição de três meses que a gente fez aqui. Legal, maravilha. Eu quero destacar, obviamente, o cozinhar o planeta. Isso é bem importante, porque eu vivo nele, minha família vive nele. Então, é importante não cozinhar o planeta. Isso é legal. A outra coisa é, quando você fala de... Você falou, você não usou essa palavra, eu vou usar. Você melhora a produtividade. Melhorar a produtividade, principalmente no nosso país. Isso é extremamente importante. Então, agradeço pela resposta. Passamos para a próxima pergunta? Ou alguém quer comentar alguma coisa? Passamos para a próxima. Quer dizer, eu estou com um delay aqui. Se eu falar, pode voltar. Tudo bem? Vamos lá. Meu amigo Fravo, a gente falou agora de digitalização, né? Algumas vezes, né? Repetiu algumas vezes. Em grandes sistemas de potência, para os menores. Gostaria de saber a sua visão sobre o benefício da geração distribuída sobre o aspecto, sobre alguns aspectos. Comercial, ambiental e do sistema elétrico. E quais... Eu tenho um monte de perguntas, numa pergunta só aí, tá? E quais os impactos no avanço no setor com a Covid-19? O que você está vendo aí? Qual é a sua visão sobre tudo isso aí? Obrigado. Legal. Vocês me escutem bem? Sim. Me ouvem bem? Tá, ótimo. Bom, obrigado aí. Até agradecendo aí o Adolfo pela oportunidade, o Daniel pela condução, os colegas, o Marcos e a Glaucia aqui, do qual tive a oportunidade tanto de ter algumas oportunidades de trabalhar junto também, e a revista também, pela oportunidade de a gente estar aqui e discutir sobre um tema tão latente quanto os 3Ds. Eu me sinto um prestigiado de estar trabalhando no mercado de energia num momento como este. É tanta evolução, é tanta coisa nova e é difícil até de acompanhar. Então, nós temos um desafio muito grande, sim, de acompanhar essa evolução tecnológica, aquela evolução de mudanças que tem, aí de repente surgem cenários como esse de Covid, que é de fato uma martelada na cabeça inesperada. Então, o tema que o Daniel comentou no início de previsibilidade, zero, a gente fica de fato no escuro. Por outro lado, nós temos a oportunidade de estar no momento em franca mutação. Então, temos muita oportunidade. Tanto de trazer, de estudar e de conhecer, de levantar oportunidades, como de trazer os benefícios para os nossos, para os clientes, para os próximos consumidores. E aí eu me sinto também com sorte de trabalhar numa empresa centenária, que tem uma experiência muito grande no passado de energia. Mas eu vou pegar uma frase dita pelo meu chefe, que diz, a gente pretende ter mais futuro do que passado. Uma empresa centenária, então, que bom que eu estou num ambiente como esse e com um propósito como esse. E o tema de descentralização, ele é latente. A velocidade com que a gente está avançando é tão grande que quando a gente faz um plano e a gente vai implementar, já mudou. Então, a gente tem que ficar atento ao futuro, tomar ações agora no presente. E a parte de descentralização, ela faz uma mudança muito grande no mercado. Então, a gente está falando de geração de energia e até o ponto que você tocou, Daniel, de quais impactos já é geração distribuída. Se a gente pegar nos anos início de 1800, tudo era por combustível fóssil, depois entrou carvão. E depois, no final do século passado, o que foi vir as outras fontes, um grande desenvolvimento com as outras fontes, como hidrelétrica, como depois as eólicas, térmicas, com desenvolvimento de tecnologia. Então, todas as outras fontes foram entrando. Mas, nos últimos 200 anos, a grande maioria foi de combustíveis nucleares, de combustíveis fósseis, de combustível a carvão. E que hoje, o Marcos muito bem comentou, ninguém quer fritar o planeta, ninguém quer cozinhar o planeta. Então, graças a Deus, a tecnologia está avançando muito rápido e a gente tem condições de trazer isso aqui para o dia a dia. Então, a descentralização está contribuindo muito, tanto para o conforto dos lares, quanto o benefício e atendimento de energia para essa evolução que tem dos países. Então, a demanda por energia cresce cada vez mais. Você mesmo comentou que nós estamos diante de 25 bilhões de dispositivos e a tendência é que, no curto espaço de tempo, a gente chega a 50, 100 bilhões. Porque, numa casa que tinha uma geladeira, uma televisão e um videocassete, hoje em dia tem 12 celulares, iPads, computadores, ambiente conectado. E isso demanda energia. E o ato de estar com um ambiente... Você poder gerar a energia próximo da carga, você tem grandes benefícios, tanto econômicos, tanto e também para o planeta. Então, a gente consegue fazer um giro aqui, onde você passa desde o impacto ambiental, a sociedade e o sistema elétrico, e até os benefícios comerciais. Eu vou trazer um pouquinho de detalhes sobre esses depois. Onde a gente consegue trazer esses benefícios com essa descentralização. Nós estamos falando hoje em GD, onde a evolução nos últimos anos é tão grande, e aí 93%, 94% desse GD está constando em solar, porque é onde a gente tem a maior velocidade de evolução tecnológica, redução do custo muito grande, principalmente por causa das placas solares e também dos inversores, que representam o maior volume aqui de investimento dentro de um sistema como esse. Nós estamos falando em 2,6 gigawatt. É algo absurdo, olhando há cinco anos atrás, eu estava de muito distante disso. E essa curva, ela tende a ser muito inclinada e o crescimento muito grande. Estamos falando em 200, mais de 200 unidades consumidoras, ou 6 conectadas em GDs. E aí a gente tem eólica com volume pouco expressivo, mas também temos biomassa, também temos pequenas centrais hidrelétricas, como o PCHs, também migrando para esse mercado, trazendo a geração de energia próximo da carga. Isso a gente tem um aliviamento, um alívio tão grande também nas redes elétricas, tanto nas perdas, quanto na necessidade de construção de grandes linhas de transmissões. Se você pegar um pouco a característica do Brasil, o Brasil, todo mundo diz que é abençoado, sim, por Deus, porque nós temos bastante água, bastante vento e bastante sol, e nós temos que aproveitar isso. Nós podemos aproveitar isso. Então, falar que o Brasil, já passamos por um momento por falta de energia, hoje nós não temos mais essa desculpa com toda a tecnologia à nossa disposição. Então, a gente tem, sim, uma tecnologia acessível para o público e acessível, que eu digo estável também, que a gente pode trazer e ter os benefícios. E nós temos também o gás que está chegando como uma fonte e que logo mais isso vai estar, já tem hoje produtos para a geração contribuída com disponibilidade de gás, que a gente pode colocar. Então, entre a gás natural, solar e eólica, já conseguem nos atender muito bem nessa linha. O grande volume disso aqui está em 70, 90% disso está preso em residencial e comercial, mas as indústrias vão começando a ter mais aderência a isso, visto que tem uma fatia ali entre o mercado livre e o cativo, que os clientes olham e conseguem enxergar grandes benefícios de uma geração distribuída. Então, já tem pequenas indústrias e grandes comércios já enxergando isso aqui como uma continuidade de investimento. Indo um pouco nas respostas que você, mais detalhado no que você questionou, Daniel, nos impactos ambientais, a gente tem um baixíssimo impacto no ecossistema local, porque eu posso fazer instalações ou na carga ou próximo da carga. Então, eu tenho um impacto local muito pequeno, posso fazer na cobertura, no solar numa cobertura, ou um eólico dentro do terreno, ou uma PCH na própria região, próximo da região, eu consigo fazer esse abatimento de conta. Contribui muito, e aí fazendo um gancho com o que o Marcos comentou, com o aquecimento global, porque a grande maioria das oportunidades de GDs são renováveis, então você tem zero impacto em geração de CO2. Você tem um melhor aproveitamento dos recursos locais e também tem um grande desenvolvimento do microclima local e também o desenvolvimento econômico local das pessoas que trabalham. Então, você pega regiões um pouco mais isoladas, dos centros urbanos, que você já gera essa oportunidade. Então, são negócios próximos da região. Eu tenho a oportunidade aqui de trabalhar com a gente, a CPFL tem uma plataforma de solução chamada a CPFL Soluções, que a gente investe bastante em GD. E a gente percebe muitos projetos em regiões pequenas, onde, de fato, a energia seria gerada numa grande hidrelétrica ou no eólica na região nordeste ou no sul. E hoje o cara está gerando energia muito próxima da casa dele ou no trilhado dele, por preços acessíveis. Então, isso é bastante importante. O impacto na sociedade, geração de emprego, esse ponto que eu coloquei. Então, muitas empresas, muitas pessoas que passaram por dificuldades na crise de 2013, 2014, migraram para esse mercado. A gente passou um momento onde a gente tinha mais de 15 mil instaladores de energia solar. Isso, sim, é a essência do GD, onde as pessoas que têm capacidade e possam estar prestando esse serviço e podem estar se preparando para poder atender. O desenvolvimento econômico local e a inclusão social de baixa renda. Então, muitas pessoas que tinham baixa renda hoje encontraram a oportunidade de prestar esse serviço. Impacto no sistema elétrico. Nós temos reduções das perdas, sim, porque eu não tenho processo de transmissão, eu estou consumindo próxima carga. Eu tenho uma contribuição para a estabilidade de tensão no horário de pico, por causa da geração que eu tenho muito concentrada. e na diversificação da matriz. Nós temos hoje, e aí o Brasil tem mais de 90% da matriz energética, mais de 80% renováveis, mas a gente tem a grande parte hidráulicas com grandes plantas. E hoje a gente está aumentando cada vez mais o eólico solar e o solar próximo da carga. Então, a gente tem grandes contribuições nesse sentido também. E, por último, e não menos importante, o impacto comercial, os benefícios que tem. Energia é um ponto muito importante para a indústria. Hoje, na média, 10% do custo da indústria é o custo de energia. Você pega eletrointensivo, esse número sobe, perto de 15%, 16%, 17%. E as outras indústrias que têm um consumo um pouco menor, menos intensivo, têm um percentil ali da linha gráfica de custos um pouco menor, mas também é muito importante. A gente passou por cenários que empresas do Brasil saíam do Brasil por falta de energia. E hoje, nós estamos em um ambiente que a gente pode levar isso aí. A solução do GD, ela pode deixar próximo da carga tanto a garantia da energia como também uma empresa com uma conexão sustentável. Então, isso traz também o benefício, traz bastante benefício para a empresa, tanto com uma viabilidade econômica como com uma viabilidade sustentável. e, por último, e não menos importante, com o avanço da tecnologia, você pode ter na palma da sua mão a sua geração automática. Então, eu já dou um passo aí diante do ambiente de digitalização, porque você consegue, na sua casa, olhar no aplicativo, no seu celular, para ver quanto está gerando na hora, quanto de CO2 você conseguiu deixar de emitir com a instalação que você fez. Fora da economia de energia. A gente percebe, no momento agora, com uma instabilidade econômica, política e saúde tão grande, investir em uma solução de geração distribuída é também uma forma de investimento, porque você deixa de ter um custo fixo, que é a energia. Então, existem várias formas aqui que pode-se trabalhar e a tecnologia veio ao encontro para poder nos ajudar a ter uma estabilidade nesse momento e poder cada vez mais avançar com um custo acessível e um payback menor para poder ter essa energia. E, por último, pegando o gancho que você comentou sobre o impacto do COVID, bom, inversor e placa representam boa parte do investimento no solar. Se você pegar em eólica, parte dos equipamentos são importados. Se você pegar outros meios das fontes de geração, os principais equipamentos, os principais kits são importados, impactos são vinculados. Então, a variação cambial, pegamos o dólar desse ano, já varia 40%, a gente está diante de uma dificuldade bastante grande. Esperamos que seja momentânea, mas, voltando lá no seu começo, a instabilidade e a falta de previsibilidade que a gente tem é muito grande. Então, nós não sabemos até onde vai isso. Então, houve sim uma redução dos investimentos neste período, sim. Alguns projetos grandes dos clientes, os clientes que sabem que vão continuar existindo no futuro, eles não pararam de fazer investimentos. A gente continua tendo projetos com produtos oferecidos, mas outros, grandes outros clientes estão prezando por caixa, prezando por segurar um pouco disso. Isso impacta diretamente no payback deles, então, eles não sabem quais vão ser os próximos passos. dessa pandemia que estamos vivendo, qual vai ser o impacto econômico disso, e ainda mais nós estamos também em crises políticas, então, o momento, ele, em alguns casos, ele não é propício para alguns investimentos nesse sentido. Maravilha, meu amigo! Muito feliz de ter feito essa pergunta para você, porque eu conheço um pouquinho desse assunto, mas você deu uma alma aqui para nós e passou por todas, mas a principal mensagem que eu vejo aí, pelo menos que eu peguei, foi que a geração distribuída, você está perto da carga. Está perto da carga, tudo que a gente aprendeu de perdas elétricas, você diminui bastante. E falar em perdas elétricas é falar em eficiência energética e ser eficiente, daí a gente volta lá para ser produtivo. E falar em eficiência energética, vamos agora para a minha amiga Graúcia. Graúcia, a redução de emissões é uma preocupação da indústria automobilística, conta para nós aqui, todo mundo que é mais do setor elétrico, o GTD, como eu falei, a gente está se reinventando agora. Conta para nós como que é isso. E outra dúvida que a gente tem aqui, e a pegada de carbono? Você se preocupa em reduzir a pegada de carbono nos seus processos? Obrigado. Oi, Daniel. Vou começar primeiro agradecendo o convite, é um prazer estar aqui com vocês, parabenizar a revista, o setor elétrico, a gente está tão mergulhado nessa pandemia, pensando, obviamente, no período que a gente está passando, mas eu queria parabenizar vocês por estarem olhando para frente. E aí, depois disso que a gente está passando aqui, e, obviamente, a gente tem que se preocupar e tem que estar bastante alerta e cada um tomando as suas medidas de proteção, mas precisamos olhar para frente. Prazer estar com o Flávio, que a gente já se conhece, já trabalhou junto, o Marcos também, Schneider, grande parceira nossa, assim como o CPFL, então é bom estar conversando com vocês hoje. Falar um pouquinho da nossa indústria, trouxe o Bolt aí para todo mundo ver que faz parte das nossas iniciativas de descarbonização. Eu diria que a descarbonização já está na nossa agenda há um bom tempo. e eu comecei na GM como estagiária também, na área de meio ambiente, na época meio ambiente muito focado, ISO 14000, era a época da revolução do resíduo sólido, mas logo no começo dos anos 2000, logo depois do bug do milênio, que o Daniel lembrou bem, que foi um pânico naquela época, mas a gente já começou a monitorar naquela época consumo de energia, foi logo depois também do racionamento. Então, assim, racionamento, todo mundo teve que reduzir os seus 15%, na época, eu não estava na área, mas eu me lembro bem do número, a gente chegou a 22% de redução, depois voltamos a um normal. E aí, começamos a monitorar, e de lá para cá, a gente vem implementando uma série de iniciativas e numa evolução, primeiro buscando os desperdícios, fazendo desligamento de equipamento quando não estava em uso, porque antes do racionamento era até normal as pessoas saírem, deixarem iluminação acesa, equipamento ligado, e isso não era um problema. E depois do problema do racionamento, aí a gente começou a ficar um pouco mais alerta, que energia tem, tem fim, tem uma capacidade instalada no país e a gente precisa monitorar, e isso está intimamente ligado à descarbonização. De lá para cá, a gente vem implementando, em 2005, foi formada a área de energia, então foi um belo desafio da gente poder formar uma área de energia para a região, ao mesmo tempo que estava se formando uma área global, e viemos monitorando e implementando iniciativas junto com as nossas fábricas, junto com a nossa rede de fornecedores. Fato é, de lá para cá, o mercado também evoluiu e buscou eficiência energética, buscou redução de emissões, então, toda vez que a gente fala em redução de emissão e estando numa automobilística, todo mundo pensa a emissão do veículo. O nosso business, o meu business dentro da empresa e do nosso grupo é a emissão das fábricas. Então, essa eficiência energética que vem sendo implantada, ela ajudou a gente a reduzir o uso de energia desde que se iniciou o monitoramento em 2003, que a gente tem dados bastante confiáveis, de lá até hoje a gente já está em mais de 60%, praticamente um terço do que se usava de energia para produzir cada veículo, é o que a gente usa hoje, então, já reduzimos dois terços do que a gente utilizava. E se a gente pensar, junto com a redução do consumo energético ou com o aumento da eficiência energética para produzir cada veículo, vem também a mudança da nossa matriz energética que vem cada vez mais sendo renovável. Dentro das ações que a gente fez, por exemplo, a GEME foi a primeira a trazer um sistema fotovoltaico, quando a gente implantou a fábrica de motores em Joinville, aqui em Santa Catarina, que é uma fábrica que foi certificada ali de gold, nós trouxemos sistema de aquecimento solar, que já estava um pouco mais popularizado, um pouco mais acessível aqui no país, mas a gente fez questão também de buscar um sistema fotovoltaico e instalar na fábrica para gerar uma parte da energia daquela unidade. E com isso aprender e até ajudar o desenvolvimento da energia fotovoltaica aqui no país, já que principalmente nos Estados Unidos, onde a nossa matriz a gente já utilizava há um bom tempo. Então, está sim nas nossas preocupações, eu diria que está no nosso dia a dia, hoje um veículo quando ele é planejado já desde o início do desenho de um veículo novo, ele já é planejado para que a eficiência energética já saia do momento zero, então todas as áreas da empresa estão bastante alinhadas, então isso acontece no produto, seja ele elétrico ou seja ele um veículo a combustão, ele já tem toda a eficiência planejada com redução de componentes, com redução do peso do veículo para que ele tenha melhor desempenho, seja no motor elétrico ou no motor que é a combustão e também todo o planejamento de fábrica, então, e aí vou voltar ao comentário que eu acho que todos até agora fizeram, não existe um D sem os outros dois Ds, digitalização está muito presente nos nossos projetos de fábrica, de ampliação de novos processos, ela está integrada, é ela quem ajuda a gente até a coletar dados para saber quão eficientes estamos, quão eficientes estão os nossos processos, é ela que ajuda a gente a monitorar a qualidade de energia, quando a gente fala em eficiência energética, eu estive participando do congresso, do último congresso brasileiro de qualidade de energia e qualidade de energia é eficiência energética e é descarbonização, assim como o Flávio comentou, então, tendo a digitalização a gente consegue fazer o monitoramento, ajuda na descentralização também, e aí colocar a geração do lado da carga e também na descarbonização da indústria, hoje a gente tem não só a preocupação com o nosso processo interno, mas também com levar essas iniciativas e essa filosofia que a gente tem para a nossa rede de fornecedores, a visão da GM é uma visão de futuro onde a gente vai ter um mundo com zero acidentes, então, muita segurança, não só para os veículos, mas para as instalações, zero congestionamento, e o zero congestionamento ajuda a gente na nossa missão de zero omissões, o congestionamento a gente chega através de veículos autônomos, que são o segundo passo depois do veículo elétrico, então, veículo elétrico hoje, ele já é uma realidade aqui no Brasil, ele tem um crescimento expressivo se a gente olhar globalmente e ele é parte do caminho para a descarbonização, ele tem um crescimento expressivo no mundo e agora a gente já está vendo o Brasil crescer também com o número de veículos elétricos, vários modelos sendo introduzidos e ele vai ser parte com certeza do grid, ele vai acabar trazendo um benefício para o grid e também eficiência, porque ele pode se aliar muito bem com a descentralização da energia, ele é obviamente parte da digitalização do sistema e ele traz esse predicado de redução de emissões e de descarbonização. Você comentou no início, a gente com as nossas iniciativas aí, nos nossos processos, a gente conseguiu agora no último ano pela nona vez esse reconhecimento de Partner of the Year, que é um reconhecimento dado pela Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, isso porque nós temos mais de 70 fábricas hoje que conseguiram chegar no desafio que é proposto pelo Energy Star de redução de consumo por unidade produzida. Então, assim, eficiência energética e descarbonização está no nosso DNA, a gente vem fazendo já há um bom tempo e ele está não só no produto como todo mundo pensa, mas principalmente na nossa fábrica e tem um impacto muito positivo para a comunidade que cerca a gente. Dentro das fábricas, a gente tem uma vez por ano e CPFL tanto quanto Schneider já participaram com a gente das nossas semanas de energia, de eficiência energética, onde a gente traz conhecimento não só para o público interno, mas também para as escolas que nos cercam. Então, a gente consegue atingir comunidade levando um pouco dessa nossa missão de descarbonização, de eficiência energética para a comunidade e para que a gente consiga criar um movimento positivo, envolver a todos para chegar num objetivo que com certeza vai beneficiar todo mundo. A gente quer um país num planeta na verdade mais limpo, vamos ajudar o Marcos aí na missão dele e aí fazer as comunidades também conseguirem entender qual é o papel delas, onde elas podem ajudar para a gente reduzir as emissões e ter um planeta cada vez mais limpo. Legal! Adorei a missão para o Marcos. O nosso mundo mais limpo, mais sustentável. Fico bem, muito feliz, muito feliz de você compartilhar tudo isso. A pegada de carbono aí é essencial e é muito interessante escutar aí que vocês reduzirem em 30%. Depois do apagão, depois do racionamento, a curva demorou muitos anos para voltar, porque houve aí uma memória de economia, principalmente nas famílias, mas isso se internalizou em muitas indústrias. diferentes. Então, Gemi, parabéns. Obrigado. Quer aproveitar e continuar com você, Glócia, quer saber qual é a sua visão em relação ao avanço dos carros elétricos na influência do setor elétrico brasileiro? E qual o impacto que a pandemia que nós estamos vivendo vai ter nas projeções de crescimento desse setor? Tá bom. Vamos começar pela primeira, né? Falar da pandemia já é mais complicado, é um pouco mais difícil, mas falar um pouco do veículo elétrico e como ele vai se relacionar não só com o setor elétrico, mas, na verdade, com o nosso dia a dia, né? Veículo elétrico, para quem já conhece, é muito simples, né? A gente, obviamente, acabou tendo contato muito com quem já tinha veículo elétrico aqui no país na época de trazer o Bolt, que é o pessoal da Abravei, que é uma associação de proprietários de veículos elétricos e, assim, a gente ouve os testemunhos e depois você vivencia o veículo elétrico e é difícil não querer um, né? É uma tecnologia nova. Por outro lado, nossa opinião é que ele vindo para o país, ele é algo que vai se integrar muito bem, principalmente, em regiões metropolitanas, né? Traz vários benefícios, então, primeiro, óbvio, né? É um veículo elétrico, ele não tem a emissão, né? De um veículo com queima de combustível, mas ele traz também outros benefícios, por exemplo, o ruído, né? Ele reduz bastante o ruído. E se a gente falar em integração com a rede, né? Com o setor elétrico, todo mundo pensa, puxa, vai subir o consumo elétrico, né? Vai subir a demanda de energia nas áreas onde tiver o crescimento do veículo elétrico. Na verdade, e aí vou falar um pouquinho de veículo passageiro, né? Se a gente olhar para transporte público, é um pouquinho diferente e podemos passar um pouco um pouco olhar nesse setor depois. Mas falando em transporte passageiro, veículo que a gente tem em casa, né? Que a gente dirige e que leva a gente e a família para vários lugares. O consumo dele, em termos de potência, ele se equipara a um ferro elétrico. Então, todo mundo pensa, puxa, vou plugar o meu carro e aí vão apagar as luzes da minha casa. Não, isso absolutamente não acontece, né? Ele é simples de utilizar, Flávio está rindo aí, sabe muito bem disso, né? O Marcos também. Você plugou, ele está carregando, né? Então, é muito simples, é prático. E aí, na integração, o que vai acontecer? Veículo elétrico, óbvio, você pode plugar ele e carregar, mas ele, os veículos, hoje, eles já têm um predicado de você programar a hora que ele vai ser carregado. E aí, com essa programação, o que vai acontecer é que você vai fazer, trazer uma estabilidade para o grid, porque, em geral, você vai carregar o seu veículo elétrico como você carrega o seu celular. Você vai carregar ele à noite, enquanto você dorme, ele está sendo abastecido. E, com isso, ele coloca uma carga no sistema num momento que é um momento de baixa, né? Então, ele acaba equilibrando essa curva de potência e dando uma estabilidade maior. Além disso, a hora que crescerem o número de veículos elétricos e de carregadores que vão servir, também vai ter a digitalização desse sistema. Então, o que vai acontecer? A gente vai conseguir fazer um controle da recarga de veículos de forma, até mesmo, a responder a uma demanda demanda, né? Então, ele vira mais um mecanismo de resposta de demanda que você pode utilizar para poder equalizar o sistema. Isso para veículos, isso pode ser feito diretamente no carregador e para veículos que têm resposta ao grid também, ele pode ser feito até do próprio veículo, né? Então, nós vamos chegar numa situação, né? e o Flávio até citou de independência, né? De uma residência onde você vai ter um sistema fotovoltaico instalado no seu telhado, você vai ter um veículo elétrico, você vai escolher para onde vai a sua energia, se ela vai para o seu veículo, se ela vai para o grid, se você tem um veículo que está carregado e você tem um planejamento de deslocamento que você pode usar a autonomia da sua bateria do veículo, quando ele se comunica com o grid, ele pode servir para alimentar a sua casa, no veículo ele pode se transformar num sistema de armazenamento de energia. Então, na verdade, assim, a introdução do veículo elétrico, ele abre um mundo de oportunidades para o setor elétrico, né? Obviamente, ele vai ter que chegar e se desenvolver juntamente com a infraestrutura de carregamento, seja ela em casa, seja ela pública, vai trazer a digitalização também, porque você precisa disso para exercitar esses mecanismos, né? Que eu comentei aqui e, obviamente, quem tem um veículo elétrico em geral é uma pessoa que está preocupada com o meio ambiente, está preocupada com emissões de carbono, em que tipo de mundo vai deixar para os filhos, netos, né? E aí você traz isso em parceria com o veículo, a pessoa acaba investindo numa geração distribuída, né? Quem tem condição, óbvio, e acaba contribuindo para a descentralização da geração. Então, assim, e aí vou voltar um pouco, né? Na emissão de carbono, na pegada de carbono, assim como quando a gente planeja as nossas compras, pensando, ah, vou comprar local porque eu quero ter um menor impacto nas emissões, quando a gente faz a própria geração do lado da carga, a gente também está reduzindo esse impacto, né? Então, vira um motor positivo, né? Para a descarbonização, ele ajuda o setor com certeza e abre esse mundo de oportunidades que a gente vai ainda experimentar. Eu comentei que ia falar um pouquinho sobre transporte público, porque aí sim ele é um pouco diferente, né? Quando a gente fala aí de um veículo, passageiro, cada um na sua garagem, tem uma certa distribuição aí de carga, mas quando a gente fala em transporte público, aí muda um pouco, né? Aí o transporte público elétrico, uma garagem de ônibus, você imagine, com todos os ônibus carregando ao mesmo tempo, aí já exige um pouco mais do grid e da rede de distribuição naquela área, né? Mas que também vai contribuir bastante para a gente pensar em armazenamento de energia, né? Em pensar diferente o sistema de distribuição para aquela área. Então, assim, é um mundo novo, né? O mundo está experimentando com isso, o Brasil também, nós temos a grande vantagem de ter uma matriz extremamente limpa, né? Bem mais limpa do que vários países aí, mundo afora, a gente tem uma possibilidade ainda de adicionar renováveis, né? A gente já tem uma base que é hidrelétrica e que já tem um menor nível de emissões. Então, eu acho, minha opinião particular, veículo elétrico, eu acho que faz todo sentido, né? A gente tem hoje veículos com uma autonomia bastante flexível, né? então, a gente não precisa só pensar em trajetos urbanos, né? O Bolt que tem aqui, ele já tem mais de 400 quilômetros de autonomia, né? Com uma recarga, então, eu acho que a gente vai ver aí num futuro muito próximo vários veículos que vão trazer bastante flexibilidade e que vão contribuir com certeza para o grilho. A outra pergunta que você me fez foi sobre o impacto agora do que a gente está vivendo com a pandemia, né? Eu acho, e aí, óbvio, é um pouco de futurologia, né? Hoje ninguém sabe exatamente quando vai acabar, quando a gente vai achar uma vacina, qual vai ser a reação do mercado, das pessoas, das famílias, na hora que a gente passar um pouco por esse período do que a gente está vivendo aqui. Mas, assim, pode ser que reduza, né? É óbvio que o veículo elétrico e toda a tecnologia, quando ela chega, ela tem um custo mais elevado, né? E precisa de volume para poder ficar mais acessível. Por outro lado, tecnologias limpas, eu acho que vão ser bastante atrativas, né? Tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que demonstrou um pouco para a gente que a gente consegue diminuir o impacto, né? Principalmente até no ar que a gente respira, a gente está vendo grandes cidades aí com algumas demonstrações de redução de poluição, pela redução do deslocamento das pessoas. Então, eu acho que a gente vai viver um pouquinho de um tempo em que as pessoas vão procurar soluções mais sustentáveis, né? com menor impacto ao meio ambiente, veículo elétrico pode ser uma resposta a essa nova vontade. Então, de verdade, assim, difícil da gente saber, né? Mas eu espero que continue vindo, a gente não pode ficar de fora dessa revolução mundial, né? Eu acho que veículo elétrico vai acabar se tornando um pouco celular, né? A gente vai descobrir que dá para colocar um monte de aplicativo nele, né? E fazer um relacionamento diferente do que a gente tem hoje com o veículo. Não, muito legal. Você me fez lembrar aqui da última live, Luziante e o Júlio conversando sobre o copo meio cheio e meio vazio. Eu sou que nem você, eu sou que nem eles. Eu acredito que o copo está meio cheio. Eu acredito que isso é uma grande oportunidade para nós. isso que a gente está fazendo aqui agora é uma oportunidade, abrir uma janela de oportunidade. O carro elétrico, se ele demorar um pouco, ele pode demorar ou pode acelerar. A gente não tem um crystal ball aqui para descobrir o que vai acontecer, mas eu quero acreditar que vai melhorar, não vai melhorar. Muito obrigado. Flávio, meu amigo Flávio. bem, a Gláucia vai encher de carro elétrico esse país, certo, Gláucia? E aí? Se depender da gente, vai mesmo. E a CPFL? Qual é o plano? Qual é o plano de recarga? Ok, temos aí 400 km de autonomia, mas eu não chego em alguns lugares com 400 km. O que a CPFL está pensando disso? Conta para nós. Boa, boa. a Gláucia fez uma rodagem bem legal pela experiência dela e do Grupo GM também em carros elétricos. O impacto, sim, deve ser bastante significativo. Se a gente falar em carros, se tiver mudar 5% da frota, praticamente não teria grandes problemas. Agora, quando você entra em grandes veículos, é a mesma coisa que você colocar uma grande indústria dentro de uma garagem de ônibus em São Paulo que fica dentro de São Paulo, como exemplo. A carga ali é muito grande. Vai pegar uns valores aqui bastante... Que, em geral, está na periferia, não é, Flávio? Exatamente. Está em áreas onde hoje não tem uma grande demanda. Exato, exato. Então, para você chegar com a energia até lá, você tem que fazer uma linha até lá ou você faz descentralizado. E aí você tem as tecnologias levantando nessa linha. Então, esse é um ponto importante e a CPFL, ela, como protagonista no setor, ela toma iniciativa bastante, como você comentou, a primeira usina de larga escala, que é o projeto de tanquinho que foi construído em 2012, isso fez parte de um projeto de P&D onde cria um laboratório vivo. Esse projeto foi um investimento que começou em 2012, esse investimento da planta. Em 2013, 2018, teve um investimento de uma infraestrutura para armazenamento, para abastecimento de carro. foram 17 milhões de investidos em P&D nesse projeto. É o maior sistema que tem de energia, das empresas de energia no país, onde ela consegue fazer seu laboratório vivo, onde você consegue calcular, ter experiência de energy balance, impacto na rede da distribuição e também ser um provedor de solução. Então, esse projeto que chama Emotive do grupo CPFL, em parceria com inúmeras empresas no mercado, ela fez para poder testar isso daí, que a gente teve oportunidade na sede da CPFL aqui em Campinas, consegue enxergar ali. Nós temos quatro carros parados ali, mas que estão prontos, estão armazenados, a gente consegue utilizar. Eu tive a oportunidade de sair com desses carros para dar uma volta. É uma mudança grande pegar um carro combustão para um carro elétrico e o impacto e a necessidade de ter uma rede muito bem abastecida, como existe hoje, postos de gasolina. Imagina trocar os, imagino que seriam 10, 15 mil postos de gasolina presentes no Brasil por pontos de abastecimento, então, se requer, sim, uma mudança muito significativa da infraestrutura elétrica para poder atender. E a CPFL está vindo nesse caminho na forma que vai evoluindo os carros. Então, acho que o carro está em uma queda de custo com o avanço da tecnologia e a CPFL está indo nessa linha. A CPFL, hoje, em Campinas, ela já é um laboratório real de mobilidade. Tem mais de 10 carregadores elétricos, inclusive um que faz a primeira estrada conectada, que é São Paulo-Jundiaí, Jundiaí-São Paulo. Então, quem tem um carro em São Paulo, respondendo a sua pergunta, Daniel, 400 quilômetros, você não conecta. São Paulo-Campinas, você consegue fazer. Dependendo do carro, se você não conseguir, você para em Jundiaí, abastece e chega em Campinas. Então, isso tem, já tinha alguns carros já em circulação aqui que podem fazer armazenamento. Se você chegar na frente da CPFL, ali tem um ponto de recarga que pode fazer essa recarga. E isso, conectando um pouco com a digitalização, você tem um mundo de informações que você consegue trabalhar, porque você consegue, hoje, com a conectividade tão grande, você consegue medir a tempo real onde estão os carros, os carros se conectando, a energia onde está conectando. Diferente hoje em dia do setor elétrico que a gente está evoluindo para essa digitalização com os smart metering, hoje, para o carro, o carro já é um ambiente digital. Ele já é um equipamento que você conecta e consegue ter essas medidas. Uma telemetria, você consegue ter esses dados. Então, você consegue aqui extrapolar, sair como os dados. E esse projeto do WeMotive, a gente conseguiu sair com informações para questões regulatórias, que é muito importante. Existe uma resolução normativa 890 de junho de 2018, onde ela estabelece os procedimentos de recarga desses veículos e a gente consegue fazer contribuições com esse projeto. É um projeto de P&D, sim. A parte do reuso das baterias, então, a gente está entrando agora, eu vou falar um pouquinho sobre uma nova chamada da ANEL, onde a gente faz um teste de reciclagem dessas baterias. E aí, o Marcos, aqui, como uma conexão sustentável aqui, sabe que baterias pode ser um problema futuro também, tendo isso. Então, reutilização de baterias aqui no meio ambiente. Estamos fazendo um teste disso aqui. E também, uma avaliação de um business plan. Como vai ficar isso aí? Como vai ser a postura do grupo CPFL em frente a essa oportunidade de mercado? Imagina que os carros hoje abastecidos com gasolina, álcool ou veículos pesados a diesel vai passar a consumir energia. É uma gigante oportunidade de negócio. Olhando no estado de São Paulo ali, com o plano de descarbonização da cidade, do governo, estamos falando ali em 15 mil ônibus, imagina todos esses aí passar isso aí a consumir energia. E no período, estamos falando curto, 10, 20 anos, isso vai ter um plano para descarbonização. Como a infraestrutura poder suportar e a oportunidade de negócio que tem vinculado a isso. Então, isso faz com que todo o mercado mude, a infraestrutura mude e os players que hoje estão presentes como a distribuidora, como prover energia, ela vai ter que mudar também, ela vai ter que se adaptar. E por isso, a CBFL está tomando uma postura bastante inovadora aqui, como tanto em geração distribuída, que vai se casar isso daqui, como uma solução de mobilidade urbana, estando com um ponto de energia próximo, oferecendo para a sociedade com a experiência que tem em eletricidade, qual a melhor forma, qual a contribuição que pode ser feita com as cidades. A CBFL está presente em duas grandes regiões, que é o interior de São Paulo, que é uma das áreas mais ricas e industriais, e no Rio Grande do Sul. Então, são áreas ricas que requerem uma grande contribuição de empresas do setor para poder manter e ter essa disponibilidade, essa energia. é notável que nós estamos mais um ponto passando por uma oxigenação gigante, uma mutação muito grande no mercado, e com certeza esse mercado de mobilidade urbana com veículos elétricos, meio de locomoção elétrica, ele vai regueira do sistema, e o sistema, eu tenho bastante segurança que os grupos estão trabalhando para oferecer isso daí. O sistema elétrico não será um entrave para isso. além de oferecer a infraestrutura necessária, vai ter muita oportunidade para as empresas, e a gente está trabalhando muito forte nisso, a própria CPFL Soluções, já em parcerias e em contatos com algumas empresas de ônibus de São Paulo, discutindo as oportunidades que tem, oferecendo as soluções para poder atender uma empresa que vai passar de ser um veículo a combustão para um veículo elétrico. O próprio consumidor, a Glócio comentou bem, ele acha que vai ligar em casa, vai cair toda a energia. Se pegar uma empresa de ônibus, ela também não tem a noção, eles são especialistas em frotas, em ônibus, em trajetos, e nós somos especialistas em energia, e é aí que a gente entra e consegue oferecer muito bem a solução e a segurança para os players, para as comunidades, para os municípios, para os estados, nessa solução. Marvinho, meu amigo, você estava falando aí, e eu estou pensando aqui, a gente está falando de pandemia, da quantidade de problemas que o mundo tem, o nosso país especificamente tem, aí eu sempre gosto de inverter um pouco, a quantidade de problemas é a quantidade de oportunidades, você falou aí um monte de oportunidades, o pessoal que está assistindo a gente, olha, tem muita oportunidade, nos próximos anos, obviamente que alguns lugares vão desaparecer, mas vai surgir tanta coisa nova e tanta coisa boa, que, bem, eu investi a minha vida toda nesse setor, me arrependo zero. Uma oportunidade, eu queria agora falar com o Marcos, bem, a gente sabe que a Schneider, ela é líder mundial em sistema de gestão de energia, o que é a tua visão sobre como os recursos de Smart Grid e medidores auxiliam nessa gestão energética, por gentileza. Claro, Daniel, espero que não repita agora, mas primeiro, eu acho que eu queria pegar o gancho aqui da Glaucia e Flávio, obrigado por compartilhar com vocês e eu aprender com vocês também na história da companhia de vocês nesse contexto todo, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que tudo aquilo que a gente aprendeu em 20 anos, a gente vai ter que desaprender para reaprender. E aí vem a coisa mais pura dessa história toda, eu não estou dizendo que o momento é legal, mas usando o que o Daniel falou, o momento das oportunidades é o momento de reaprender. Quando eu escuto falar de carros elétricos, por exemplo, é reaprender tudo aquilo que a gente tem como conceitos construídos lá atrás da nossa infância, e agora que eu vou ter uma nova geração, um novo contexto. Quando eu converso com a minha filha, as ideias dela são completamente diferentes no carro elétrico. Minha filha mesmo, de oito anos, já me cobrou quando eu vou ter um carro elétrico. Ela me cobrou diretamente, ela é super conectada com isso, incrível, e eu lembro que talvez com o meu pai eu queria ela dirigir o carro por sentir o motor, escutar o motor, o arranque. Então, já as gerações estão nos forçando nessa situação. E aí, conectado a isso, quando eu escuto falar na própria Schneider, nosso CEO, o Jean-Pascal Tricuar, ele se comprometeu até 2030 a trocar toda a nossa frota de carros para carros elétricos. São 14 mil carros que a gente vai estar trocando para carros elétricos no mundo inteiro, em todas as fases que vão acontecer. É o compromisso que a gente tem porque a gente entende que isso beneficia de novo, voltando à história da sustentabilidade. Esse cenário que a gente está vivendo hoje, você vai ver que as empresas que vão passar, vão ir adiante, são as empresas mais sustentáveis. As empresas que investiram tempo na história da sustentabilidade, usando o que o Flávio falou, né? Sustentabilidade não é só meio ambiente. Está associada em como a sua empresa se sustentava ao longo do tempo, né? Como a sua empresa se rentável, como você vai ter a satisfação das pessoas, dos seus clientes, das pessoas que trabalham contigo dentro dessa companhia, né? Então, tudo isso associado leva a gente à sustentabilidade. E aí a Glaucia fez um grande exemplo da GM, né? Como ela trabalhou não só tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de um carro, mas também que as fábricas vieram acompanhando essa evolução e quando eu escuto falar de 60%, 30% de redução, a Schneider mostra exatamente através de medições e tudo começa com a medição de energia, com smart medirings, é o que você comentou, seja numa indústria, seja numa casa, seja num edifício, seja na parte de medição das concessionárias mesmo, tudo começa com o medidor, porque você não pode ser eficiente se você não começar a medir. Medição é o primeiro fundamento, porque você precisa de dados, dados para tomar decisões. Então, aí veio associado a isso toda a internet das coisas. Quando eu escuto falar que em 2040 são 50, 2030 até, 50 bilhões de dispositivos que a gente vai ter conectados, a internet das coisas vai estar em tudo que é lugar que você pode imaginar. Tudo vai estar conectado. Por exemplo, a Schneider desenvolveu um disjuntor power, já que a gente está falando com todo o setor elétrico e que entende bem essa linguagem, um disjuntor power de baixa tensão, capacidades interruptivas altas, corrente de curto-circuito alto para baixa tensão, eles vão envolver um sistema em que ele vai conversar com a pessoa de manutenção através do celular dele. Ele vai dar os dados, vai dar as curvas de atuação no nível de curto-circuito, você vai poder interagir com o disjuntor de maneira segura, se respeitando toda a cibersegurança associada a isso. Então, você vai poder receber alertas se tiver ocorrendo algum sobreaquecimento no sistema. Essa interação com os dispositivos, como a Glaucia falou, com os carros, ou como o Flávio falou, com todo o sistema onde a gente vai estar descentralizado, é o reaprender a coisa bonita da história. Nós vamos reaprender. Vocês reaprenderam a usar o smartphone? Sim. Nós estamos reaprendendo a usar uma Alexia da vida dentro da casa? Sim. Nós vamos reaprender a usar todos os dispositivos. E aí vai trazer essa informação. Só que aí vem uma segunda camada que é a gente controlar isso. Então, controlar através de softwares, você vai controlar, você vai agir, você na sua casa pode apagar a luz, pode fechar a janela, pode desligar o ar-condicionado, ligar o ar-condicionado, só que você está atuando. Isso a gente chama de ad control. mais brilhante dessa história, sabe? A história mais bonita também é quando você começa a incorporar a parte de robótica dentro, a parte de robótica dentro ou a inteligência artificial. Que aí, com aqueles dados que eu comecei a falar, que você obteve da medição, ele começa a aprender e começa a agir sem que você tenha que, toda vez, às 5 horas da tarde e lá acender a luz ou fechar, ou abaixar a janela de manhã, as cortinas de manhã, ou ligar e desligar o ar-condicionado. Ele já aprendeu a sua rotina e ele faz isso automaticamente. E você tem que ficar pedindo. E aí, o que você leva com isso? Eficiência. E o que a gente tem visto de eficiência quando você tem aplicado a automação, eu adorei, Cláudia, você ter comentado, realmente 30% a 60% de redução do consumo de energia. Comprovado isso. Não é fake news, já que estamos na moda do fake news. São dados e fatos que a gente tem na mão que você pode reduzir de 30% a 60%. E aí, quando eu vejo que a gente vai entrar com carros elétricos e que eu vou precisar de uma demanda maior da energia, seja ela concentrada ou espalhada, vamos buscar primeiro ser eficiente. Acho que tem muita perda no nosso setor e se eu diminuir essas perdas e se eu puder ser mais eficiente, nossa, eu tenho 30% para reaproveitar da energia aí. Só falando do 30%, não estou nem falando, vamos ao 20%. Faz uma conta com 20%, você já vai ver que tem energia disponível para vir com um monte de carro elétrico. Para amanhã, não é para daqui a 10 anos, não. Podemos trazer, o Flávio falou bem, a nossa rede elétrica é uma das maiores, hoje não vamos ter a falta de energia, porque a gente é muito diversificado no nosso setor. A gente não tem a concentração só ali, só aqui, é diversificado. Eu vivi fora do Brasil, eu percebi isso, como o Brasil tem uma rede muito bem calibrada para isso. O que a gente precisa melhorar são as perdas, vejo as concessionárias investindo muito nisso na automação, como falei, a CFL está fazendo e outras também seguindo o caminho, mas também na indústria, porque quando eu escuto a indústria falar, poxa, o Brasil não é competitivo. Então, vamos olhar primeiro para dentro, vamos olhar aqui e ver como eu posso ser competitivo. E será que eu posso ser competitivo se eu for mais eficiente? Aquele que não investia em automação até hoje, por que o Covid está fazendo ele investir? Ele podia ter feito lá atrás. não é o momento que faz essa diferença, o momento fez a disrupção, mas, na verdade, quem investiu lá atrás hoje está pegando a onda lá na frente e está sendo mais competitivo, está podendo automatizar mais, pode passar a home office sua operação, pode fazer uma operação remota, muito mais rápido. Então, o que a gente insiste muito nessa digitalização é que nós podemos fazer a diferença se queremos realmente ser sustentáveis? Temos que passar, de novo, insistindo, nesses 3Ds. E esses 3Ds, eu vou colocar uma equação maior aí, vou colocar mais que a energia não está desassociada do 3D, porque nós, hoje, não vivemos sem energia mais. Life is on. A vida está conectada, seja ela na tomada da sua energia, da sua casa, ou ela está conectada porque a gente está vivendo o mundo da IoT. Então, esse fica, assim, o meu fechamento linkado ao Smart Metering, que eu acho que tem uma conexão muito forte onde dados levam a ações e ações levam à inteligência artificial. Legal, Marcos, obrigado. Muito bom, muito bom. Adolfo, temos perguntas, Adolfo? Então, nós temos aqui, nós temos três perguntas, quer dizer, temos muitas perguntas, acabamos escolhendo uma para cada um, tá? Eu vou pedir para que vocês sejam sucintos para responder por causa do nosso tempo, mas vamos aí. A primeira pergunta é para o Marcos, feita pelo Michel Ferreira. nessa nova era complexa e conectada como a inteligência artificial é utilizada para prever falhas nos sistemas elétricos antes que elas ocorram. Complementando, o que o setor está prevendo para se proteger riscos de ataques cibernéticos? Muita boa, muito boa pergunta, Michel. Riscos de ataques cibernéticos. Eu tenho uma má notícia para te dar, eles vão sempre existir. De verdade, isso vai acontecer e já acontecia quando que a gente teve o nosso primeiro caixa eletrônico, a nossa primeira conexão com os bancos. Desde aquele momento já existia o cyberataque. O que a gente está investindo mais agora é que a gente está se preocupando e abrindo os olhos para isso de uma maneira muito evidente e as empresas estão se estruturando para prestar esses serviços. Até mesmo dentro da Schneider Electric a gente tem um serviço dedicado para ajudar os nossos clientes com cyber security. A gente sabe que a gente está levando tecnologia e associado a isso a gente tem que levar a cyber security. A cyber security vai desde dispositivos que se protejam contra ataques que são os equipamentos são os produtos mas eu vou um pouquinho um passo atrás. Será que cyber security não é também um procedimento uma disciplina de como operar dentro da sua indústria? Quantos de nós talvez possam colocar ainda um sticker no seu computador sem saber nem de que fonte ele veio? então sabe a gente tem que realmente nos colocar nos procedimentos regras disciplina e aparelhos que possam realmente atuar de forma ou são testados para isso para a cyber security. Então o teu ponto é muito relevante hoje é uma exposição mas é uma exposição que a gente tem ferramentas para se proteger em todas as companhias e para mim o investimento digital não tem volta o que tem sim aceleração é o investimento na cyber segurança é um novo serviço é um serviço até que vai gerar mais empregos para as pessoas afinal de contas a gente vai mudar o perfil das pessoas que vão buscar formações e a formação nesse setor cyber segurança vai ser muito forte e a gente tem apoiado isso investido nisso sendo muito parceiro com nossos clientes CPFL a gente também está fazendo um trabalho conjunto com eles tem a cyber segurança associada e é isso acho que decisões como a CPFL tomou são decisões acertadas não olhando o banco tomou essa decisão há 30 anos e sabe e continua investindo e foi investindo como se proteger porque isso gera eficiência isso gera inovação isso gera o futuro agora não é um futuro daqui na época dos Jetsons os Jetsons são o hoje já para nós Daniel não sei se ficou boa resposta Adolfo Adolfo perdão imagina imagina obrigado obrigado Marcos agora eu vou colocar uma pergunta para a Glaucia feita por mais de um participante você visualiza que haverá incentivo financeiro seja na tarifa do consumidor residencial ou de outra forma para que o veículo elétrico possa injetar energia na rede em horário de interesse para o sistema elétrico eu diria isso tudo vai depender porque o incentivo financeiro eu estou entendendo assim o incentivo para a inserção da energia eu já pensei que vinha a pergunta do incentivo para o veículo elétrico isso hoje já existe com o desconto de IPI mas eu diria o seguinte o incentivo vai ser a tarifa horária a hora que a gente começar a vivenciar a tarifa horária assim como já existe por exemplo na Europa e em vários outros países a gente vai ver que o incentivo é você conseguir fazer o deslocamento do seu consumo para um momento onde ele é mais barato então a simples gestão do consumo da sua energia vai te trazer esse incentivo porque tendo tarifas diferenciadas a cada hora você vai ser livre para poder escolher qual é o momento em que você vai consumir não esquecendo que a autonomia do teu veículo ela está visível você tem medição você tem visibilidade da autonomia do veículo você sabe qual é o seu planejamento de deslocamento quais são as suas atividades suas da sua família e você vai conseguir fazer uma gestão muito boa entre autonomia necessidade de recarga e a hora que você vai fazer a recarga isso eu estou falando só para recarregar a hora que você tem o veículo que ele tem a capacidade de devolver energia para o grid e com o desenvolvimento do nosso setor elétrico a gente vai ter mecanismos onde você vai conseguir ter uma remuneração pelo envio dessa energia aí nós estamos falando de um programa de resposta à demanda descentralizado realmente precisa de uma evolução muito grande do setor elétrico aqui no Brasil mas é algo que é absolutamente factível e que vários países já vivem aí sim você vai ter valores onde você vai dizer ah tá bom então vou entregar a energia que eu tenho aqui no meu armazenamento seja na bateria da sua casa e aí acho que foi o Marcos que falou em reuso ou Flávio reuso de bateria porque isso vai ser uma realidade no futuro com o uso do veículo a hora que ele chegar no fim de vida você vai poder ter essa opção de ter um armazenamento e aí você escolher o que vai fazer com a sua energia você vai consumir porque você carregou no momento em que a energia estava barata ou você vai despachar para o sistema ser remunerado então eu diria que o incentivo monetário vai estar aí com certeza obrigado Glaucia pergunta para o Flávio essa pergunta veio do Ricardo Vidnich de Curitiba quanto a geração distribuída como está a viabilidade da implantação de geração solar neste momento atual de excedente de geração de energia e a alta do dólar que incide sobre os produtos importados bom interessante pergunta Ricardo o momento sim é delicado porque visto que o impacto cambial impacta diretamente numa commodity que é as placas não é o equipamento tecnológico mas ele tem um impacto sim porque como a placa representa praticamente 40% a 50% do investimento você reflete diretamente o inversor também nas outras 15% a 20% você tem um grande impacto disso sim por outro lado como eu comentei hoje em dia investir em energia solar onde você tira um custo fixo seu da energia então você investe deu um payback hoje em dia a tecnologia já está trazendo paybacks de 4, 5, 6 anos para investimento e com a taxa de juros tão baixa hoje de mercado o investimento com payback de 4, 5, 6 anos já passa a ser atrativo então hoje em dia o investimento em GD ele passa a ser uma opção de investimento uma opção de ter um consumo mais consciente uma geração contribui para o meio ambiente e você tem na sua mão um sistema tecnológico para você verificar o quanto você gera existe sim tanto somente como o impacto em custo como o impacto que você tem sobre você mesmo gerar a sua energia era algo tão distante no passado onde tinha uma grande uma Itaipu que é uma usina gigante a segunda maior do mundo algo inatingível hoje você pode ter na sua casa uma geração de energia e como uma planta solar como exemplo dado é algo que você investe você tem uma vida útil 20, 25 anos uma operação de manutenção muito baixa porque você não tem nada o que fazer a não ser em 10 anos você troca os inversores somente isso então você tem um produto que com essa mudança tão grande que existe no mercado outros mercados mais maduros como o europeu o americano você pode comercializar esse excedente que você tem na sua casa então não estou dizendo que hoje você não pode fazer isso mas existe uma mudança da regulação que vai permitir você fazer isso e quando você chegar tiver outros produtos que vai ao encontro de um sistema elétrico na sua própria casa você vira um prosumer onde você gera energia você armazena energia e você leva energia para outro lugar do seu carro então você vira um pequeno sistema de energia na sua residência e com geração distribuída você pode também fazer alguns projetos próximos da carga onde você também atua como um próprio gerador oferecendo essa energia para você e hoje o mecanismo permite você fazer isso porque você gera energia e se você não consumir você pode utilizar esses créditos em até 60 meses então aí você consegue ter benefícios da energia tanto com um valor um pouco mais alto e você tendo o payback um pouco mais longo do impacto cambial que tem agora mas mesmo assim não fica inviável é algo um investimento que você pode fazer e fica viável porque você vai ter um ativo vai valorizar sua casa seu imóvel ou sua indústria e você vai gerar sua própria energia vai ter a sua garantia de energia e você pode num futuro uma evolução do mercado podendo pegar essa energia e poder comercializar não estou dizendo que vai ser assim mas tem uma tendência existe mudanças em outros mercados que a gente possa pode acreditar que isso possa acontecer nesse mercado local Flávio desculpe o Marcos foi você ou Daniel comentou na Alemanha porque na Alemanha Daniel foi Daniel eu estive também numa cidade da Alemanha Daniel e achei brilhante essa cidade sustentável eles têm até uma piscina comunitária que é energizada a partir do aquecimento da piscina toda é um lago até que eles desenvolveram super lindo super reciclável o tema e além com a energia dessa energia que comentou o Flávio e além de ver umas baterias dentro de casa que parecem umas geladeiras aquelas antigas em que o cara guarda a energia e amanhã o meu vizinho vai dar uma festa precisa de uma energia adicional eu vendo para ele a energia ou dou ou entrego para ele realmente uma estrutura incrível do que pode acontecer com o setor energético e eu acho que a gente está se preparando nesse sentido como o Flávio falou desculpa Flávio emendar mas eu acho importante foi uma vivência que eu achei super legal ter visto lá faz todo sentido e esse ambiente a gente vai começar a viver cada vez mais então o grupo CPFL está se preparando muito porque requer da concessionária uma inteligência uma infraestrutura muito robusta disso o Marcos comentou muito bem o sistema da ADMS adquirido pela Schneider ele provê essa inteligência essa gestão de uma carga que passa a ser carga que gera energia então diante disso requer essa inteligência essa digitalização essa automatização muito grande para trazer a confiança no final das contas a distribuidora tem que fornecer energia com qualidade ininterrupta sempre imagina agora no momento de pandemia que a gente tem se faltar energia morreríamos esconde as facas então a gente está está com um time 100% nas ruas para garantir essa energia e não somente estar na rua um time de operação e manutenção a CPFL são 14 mil colaboradores aqui no Brasil tem que ter todo o background todo o backbone de solução para poder garantir que o colaborador no passado não muito distante o operador tinha que ir seguindo o fio hoje em dia ele consegue ser mais preciso e chegar no ponto correto onde tem um problema uma falha então a tecnologia ela vem nos ajudando nisso essa garantia de energia e a Glócia comentou muito bem uma contribuição que tem que ter que deve acontecer é de fato a tarifa horária está passando uma mutação muito grande no mercado o mercado está vivendo uma mudança o que a gente viu no mudança de telecomunicação mudança bancária hoje é o mercado de energia ele está passando nesse exato momento então os otimistas como sou eu fico bastante entusiasmado porque coisas boas estão por vir para garantir um conforto maior nosso e oportunidade de negócio para todos nós tanto de redução de custo como de eficiência energética a gente do grupo CBFL e a gente fica muito satisfeito e na zona confortável onde tem parceiros como Schneider e GM que são empresas que desenvolvem tecnologia a CBFL é uma empresa de provedor de solução de energia então tem empresas que dão o subsídio dão o elemento dão a ferramenta para que a gente possa chegar no cliente e levar a melhor solução ajudar ele a reduzir o consumo de energia é fazer com que o nosso cliente seja mais competitivo e fazer com que o cliente nosso seja perene a melhor coisa que tem que ter é o cliente existir o ano que vem ele tem que existir o ano que vem e os próximos anos como todos nós porque existindo significa que tem mais oportunidade existe o ecossistema girando soluções mercado economia e é esse ciclo virtuoso que a gente tem que contribuir esse desenvolvimento tecnológico que as empresas vem trazendo para o mercado faz com que a gente tenha mais futuro do que passado maravilha sensacional o final aqui a gente tem uma esquentada e por falar em esquentar deixa eu também contribuir de um outro jeito bem eu tenho uma Joy Venture com a Áustria a minha história está muito ligada à rede subterrânea então cabos de energia a rede subterrânea é 20 vezes mais confiável do que a rede aérea principalmente em parque eólico essas coisas todas a Áustria a Bauer austríaca ela tem 75 anos e bem é líder mundial nesse setor e ela desenvolveu há mais de 5 anos quase 10 anos ela fechou uma parceria com a maior concessionária da Coreia do Sul e lá foi feito quase 100 mil medições para se achar a vida útil do cabo então você tem um cabo na indústria na CPFL você tem um cabo lá que tem 30 anos está diretamente enterrado e aí como é que você faz? hoje por tecnologia por metodologia de Big Data você consegue fazer o prognóstico da rede então acho que tem uma das perguntas como que a gente faz isso então a manutenção preditiva eu dei um exemplo aqui meu particular como a manutenção preditiva e como a informação quando você tem agora dados você consegue capturar esses dados você consegue gerar uma informação adequada para quê? para melhorar o investimento então hoje a gente falou aqui melhorar a produtividade melhorar a comunicação entre todo mundo e melhorar a qualidade de vida então estou muito feliz de estar aqui Adolfo do coração obrigado pela parceria eu vou encerrando aqui que a gente já passou bastante do horário quero agradecer ao Marcos ao Flávio a Gráucia a oportunidade aprendi muito aqui muito obrigado e para você que está em casa que assistiu que aguentou a gente obrigado todos esses assuntos são assuntos que dá para aprofundar então a gente pediu aqui para que cada empresa desse algumas dicas você vai ver aí no nosso abaixo alguns links da Schneider da GM e da CPFN onde você vai pode conhecer um pouco mais do que a gente falou a revista do setor elétrico também ela publica esse ano então já estamos publicando os fascículos sobre o 3D sobre tudo isso que a gente está falando aqui também tem um link abaixo dos fascículos que já saíram Adolfo novamente obrigado valeu valeu para todo mundo eu quero agradecer a todos vocês não posso deixar de finalizar e falar que nosso principal negócio chama-se geração de conteúdo a gente vende isso desde sempre através da revista difundindo nas mídias digitais por onde estamos e no evento presencial Sinase estaremos em Campinas final do ano com a CPFL sendo grande anfitriã desse grande evento a gente vai ter um baita no trabalho juntos ainda Flávio a gente vai falar muito com CPFL Energy com soluções Schneider grande parceiro da revista setor elétrico e grande parceira também do Sinase nos últimos três anos Marcos agradeço a presença a parceria convido a GM a conhecer um pouco mais da gente para que a gente possa se entrosar um pouco mais nos nossos negócios a live e tem muitas lives realmente acontecendo mundo afora de todos os estilos a gente está experimentando um trabalho vencedor posso dizer pela terceira live a gente vem vindo com um público muito bom mas também a gente vende um conteúdo muito bom a revista e todo aparato que nós temos de pessoas eu queria também aqui ter seus maiores elogios ao Daniel que é parceiro e junto com ele outras pessoas que nos ajudam a fazer a revista a fazer o evento a fazer esse conteúdo e que Schneider CPFL GM possa estar conosco continuar conosco em outros momentos quero agradecer a todos que estiveram conosco em quase duas horas de lives por muitas perguntas a gente vai tentar mandar para cada um que é pertinente tentar responder a todos e mais uma vez realmente de coração agradecer a Flávio Glaucia Marcos Matias pela presença de vocês agradecer a equipe setor elétrico Henrique Flávia e Vitor que estiveram aí nos back offices nos ajudando a fazer obrigado gente deixa seu like e muito obrigado por enquanto a gente se vê em outras lives que nós vamos trazer sobre indústria 4.0 vamos falar de BIM projetos elétricos fotovoltaico proteção do sistema elétrico tem muita coisa ainda até junho porque essa pandemia não sei quando é que vai acabar então a gente está por aqui ficamos por aqui muito obrigado gente de coração um abraço pessoal um abraço pessoal obrigado a todos obrigado a todos tchau 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 Tchau, tchau.